2 horas e 27 minutos, o chão está molhado, mas já está começando a secar, está mais frio aqui fora, aqui dentro está quentinho e aqui fora está friozinho, 8h21, oeste, norte, sul, bem louvado, 14h41, chovendo, chove, para, chove, para, estava mais forte agora, barulho bastante também, nubladão, nubladão, 18h03, oeste, o resto de cor do sol, norte, sul, o chão está meio úmido, 23h34, acabei de ouvir o trovão, olha, está começando a chover, tem um pingo no meu morrer, não, é só impressão, está molhado ali, mas é só impressão, mas tem outros pingos aqui também, ó, também tem pingo, engraçado, interessante, ah, olha o barulho, a chuva está começando, ó, tem outro pingo aqui, ó, outro pingo aqui, outro pingo aqui, tem pingo aqui, tem pingo espaçados, mas bem espaçados, olha, o céu está claro, de nuvens, 23h42, olha, confirmado, começou a chuva assim, ó, agora está molhando o chão, confirmada a chuva, 23h42, eita, começou a chuvinha, nossa, o cara passou correndo, lá para baixo, eu pensei que estivesse gravando, gravei dois relâmpagos, eu acho que não apareceu nada, engraçado, está relâmpagos, assim, para o lado norte, ali, ó, tipo o noroeste, entendeu? E diz que lá na Barra Funda já começou a chover também, deu uns trovões ao longe, também trovejou, ao longe não, ao longe foi aqui, trovejou lá e começou a chover lá na Barra Funda em São Paulo, aqui, ó, está assim, está meio fortinha, né? Agora é de madrugada, o horário da chuva, está batendo ponto, ó, ainda aumenta, ó, aumentando, foi, aumentando a chuva, agora neste instante, olha, focando na luz, dá para ver melhor, né? ai, não molhei, ai, estou fora, eu vou entrar, então, ó, chuvarada em São Vicente, olha a rampa, 16 minutos, puxa vida, eu filmei, eu filmei dois celular, não pegou, está desligando, estou tocando no celular no lugar errado sem querer, é o mundo que cai lá embaixo, olha, acho que, olha, acho que vai lá dentro, parece que o aguaceiro vai continuar, já estão falando que quinta-feira vai esfriar, né? é isso, tudo de ação, pessoal, passando de baixa em baixo, que pena, né? 34 minutos, gente, que chuvarada, aumentou mais ainda, aumentou mais ainda, gente, aqui tem gente que mora em um lugar ruim, quando chove, a pessoa sofre, eu estou bem, eu moro em casa de alvenaria, tranquilo, mas ainda existem pessoas que moram em portos dos pés ruins, para aumentar o toro desse, aliás, tem regiões de São Vicente, começou a chover, molhou o chão, já dá uma lagadinha, imagina com o toro desse, e parece que não vai parar não, hein? Vou mandar para vocês verem.